Fala galera, meu nome é Eduardo Barreto, estou na Cidade de Volta Redonda hoje para gravar o vídeo mais pedido aqui no canal, que é o vídeo Ligações Estranhas. Já metralhe o seu like e deixa muito like aqui, porque é importante para o YouTube que não entrega os vídeos, continuar entregando os vídeos para você. Então não se esqueça de deixar o like aqui, o like é muito fácil, aperta o like aqui, metralhe, metralhe o like e solta a vinheta, editor. Alô Roberto, deixa eu te falar Roberto, nós vamos terminar mesmo, já está tudo, não quero mais Roberto, não quero saber, está falando muita besteira Roberto, não quero saber. Ontem você me machucou com aquele pepino Roberto, não estou aguentando mais dor, não estou aguentando mais dor, não quero mais, não quero mais. Você não está acreditando? Estou com outro namorado, estou em Volta Redonda, estou com outro namorado, você quer ouvir a voz dele? Quer ouvir? Vou passar para ele aqui agora, mano, fala aqui com o Roberto. Por que? Fala aqui com ele, mano. Você está doido, estou me confundindo. Por que, mano? Está me confundindo, cara. Só me ajuda aqui, só para falar, porque eu não quero mais ele não. Não, mas você está me confundindo. Estou não, mano, estou com o maior jeitinho de bicha. Está doido? Não, não, fala aqui com ele, namorado. Está maluco. Quebra o galho, velho, me ajuda aí. Porra, só me ajudar um pouquinho também, tu entende como é essa vida de relacionamento. Fala com ele aqui, mano. Nada contra, mas eu não... Fala aqui com ele, mano, na boa. Para terminar aqui, pera aí Roberto, pera aí Roberto, não grita. Fala aqui com ele aqui, mano. Tá bom, meu amigo. Tá bom, então, obrigado, tá? Alô? Obrigado, tá? Tem WhatsApp? Não, tem não. Tem não? Não. Tem não? Instagram? Também não, nada. E você quer? Nada, tchau. Tá bom, então, obrigado, tá? Tchau. Tchau. Boa tarde. Boa tarde, mano. Alô? Oi, Roberto. Oi, Roberto. Já tá me ligando de novo, Roberto. Já falei que a gente terminou, Roberto? Eu tô em outra, Roberto. Para de me perturbar, por favor. Para de me perturbar, Roberto. Já tô em outra. Já arrumei até outro namorado, Roberto. Para de me perturbar, Roberto. Você me machucou ontem. A semana toda você foi grosseiro. Eu já tô em outra. Quer falar com o meu namorado? Fala aqui com ele aqui agora. Pera aí que eu vou passar pra ele. Pô, tem como falar que é meu namorado aqui? Isso, é rapidinho. Amigo? Você tá me chorando, rapaz. Por quê? Eu sou casado? Então, eu também. Mas eu quero terminar, eu quero terminar. Fala com ele aqui rapidinho. Rapidinho. Você tá brincando. Só rapidinho, só. Fala com ele aqui. Você me conhece? Não. Deve tá brincando comigo. Conheço sim, tem que falar que eu conheço, porque senão o Roberto vai ficar pronto comigo. Só pra falar com o Roberto aqui, amigo. Não, não faço isso. Que isso? Pelo amor de Deus. Só pra falar com o Roberto. Que isso? Robson, deixa eu te falar. A gente terminou, Robson. Robson, a gente terminou. E você vai falar com o meu namorado. Ai, mãe, deixa eu te falar contigo. Ai, meu, deixa eu te falar contigo um minuto, rapidinho. Tem como tu me dá uma força aqui rapidinho? Tô aqui com o meu namorado, não tá acreditando que eu tô com outro namorado aqui em Volta Redonda? Tem como você se passar pelo meu namorado rapidinho? Falar que a gente tá namorando só pra ele não ficar puto comigo? Robson, a gente terminou. Pera aí, tá bem. Fala aqui com ele rapidinho. Fala aqui com ele. Fala que a gente terminou e você tá comigo agora que eu sou seu. Fala. Fala, eu tô com um gordinho gostoso. Fala aqui, amor. Você tem jeitinho que gosta? Fala aqui, por favor. Rapidinho. Fala, Roberto. Tudo bem? Cara, tu já me ligou umas 15 vezes, velho. Para de me ligar. Eu já disse que já arranjei outro, velho. Eu tô em Volta Redonda e já arranjei outro. Chega de me ligar, mano. Chega de me ligar, mano. Eu já tô com outro namorado aqui em Volta Redonda. Para com isso, Roberto. Não tô curtindo, mano. Tá, quer falar com ele? Eu vou passar aqui pra ele então. Fala com o Roberto aqui, mano, que ele não tá acreditando que a gente tá junto, não. Que isso? Quem que é Roberto? Roberto, meu namorado. Agora sai, pô. Fala aí com ele aí, mano. Na moral? Não, pô. Troca só uma ideia com ele. Tá maluco. Pera aí, Roberto. Pera aí só um minuto. Troca só uma ideia com ele aí, mano. Vocês não são um casal, não, mano? Não, não. Não são um casal, não? Não se pegam, não? Não, não. Fala, troca uma ideia com o Roberto aí, mano. Na boa. Não, viaja não, pô. Tá maluco. Na boa, mano. Na boa. Na boa, velho. O quê? Troca só uma ideia com o Roberto, já que a gente tá junto mesmo. Não, não. Tem como trocar, não? Não, valeu. Então, beleza, então, mano. Beleza. Vou ver se tu quer trocar uma ideia com o Roberto, não, mano? Eu tô com o outro sim, Roberto. Eu tô com o outro. Vou até passar o telefone aqui pra você falar com ele, pra você tá acreditando aqui, ó. Fala com o Roberto aqui, mano, que ele não tá acreditando que eu tô com outro namorado. Não, não. Fala aqui com o Roberto só, só rapidinho, rapidinho, só fala com o Roberto aqui. Não, não, não. Por que, mano? Só falar com o Roberto aqui rapidinho. Não, eu falo com o Roberto caralho, mano. Por que, mano? Tu não é meu bof? Tu não é meu bof? Eu tô bof. Que isso, brother? Vem cá, Roberto. O cara não quer falar contigo, tá tímido. Roberto, ó. Roberto, deixa eu te falar, Roberto. Terminamos, eu não quero mais falar com você. Para de me ligar, Roberto. Tô em volta redonda assim, já arrumei até outro namorado. Quer apostar que eu arrumei outro namorado? Fala aqui com ele rapidinho. Fala aqui com o Roberto rapidinho, só pra ele... Não, mas só pra ele achar que eu tô com outro namorado. Rapidinho, só pra ele achar. Rapidinho. Falou, amigo. Fala assim, tamo namorando. Tão. Viu, Roberto? Acredita agora? Obrigado, tá, bof? Obrigado, tá? Simpático. Obrigado, tá? Viu, Roberto? Acreditou agora? Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Já deixa o seu like. Segue lá o Instagram, arroba EduPrimitivo. E eu quero saber se você assistiu até o final, deixando a hashtag JacobinhoFofoca. Deixa aqui nos comentários, JacobinhoFofoca, que eu vou saber que você assistiu até o final. E não se esqueçam de deixar o like, galera. Deixa o like para o YouTube continuar entregando esses vídeos pra você. O YouTube não tá mais entregando, então só entrega se você deixar o like e mostrar que está ativo aqui no canal. E também não se esqueçam de seguir o Instagram, arroba EduPrimitivo. Até a próxima pegadinha, galera. Fui!